Olá, sou o José Antônio Lopes do canal Marcenaria de hoje. Quero aprender a fazer planos de corte de móveis planejados como esse que você está vendo? Comprar tudo cortado e preparado e ainda ter dicas de montagem? Começar uma nova profissão, mesmo tendo poucas ferramentas? Conheça o meu mais novo treinamento Vou Fazer Meus Móveis? Clique em Saiba Mais e eleve o seu conhecimento para outro nível. Então pessoal, esse aqui é o projeto. A gente tem a casinha, tá vendo só? Uma casinha aqui, de pertinho você consegue ver que ela é frisada, pra você reparar bem. Só que com a impressão aqui não dá pra ver direito. E temos as portas aqui, tá em preto e branco, mas essas portas são rosa e o fundo do nicho também rosa. Aqui a gente tem um móvel que vai pra baixo da escrivaninha e aqui a gente tem um criado. E as prateleiras com luz de LED. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é simplesmente como eu fiz essa cabeceira em forma de casinha. Tá vendo aqui? Então pessoal, vou começar explicando aqui. Peço que você preste bastante atenção porque no começo pode parecer confuso, mas do meio desse vídeo pra frente você vai conseguir entender com muita facilidade. Então aqui seria duas imagens, esse lado uma e esse lado outra. Esse lado aqui pessoal, seria a parte traseira aqui da nossa cabeceira. E esse lado a parte da frente. Então aqui seria o início da montagem. Você pode perceber aqui que eu coloquei as réguas, tá vendo? Isso aqui é uma régua aqui atrás, aqui já é outra régua, tá vendo aqui? Certinho. E aqui já seria outra régua. E eu vim colocando aqui pessoal, parafusos, olha aí ó. Aqui tem um parafuso, aqui outro, aqui outro, aqui outro. E esses parafusos fixando de trás pra frente, pra assim a gente tá formando a nossa frente aqui ó, com esse aspecto de friso, tá vendo? Os frisos aqui ó, mais ou menos nessa região. Olhando nessa imagem aqui, a gente já percebe os frisos prontos. Aqui tem um friso e aqui tem outro. E aqui daria continuidade pra colocar a próxima peça, tá vendo só? Então tá fácil de entender aqui. Mas se você não entendeu ainda, não se preocupe, porque agora você vai começar a entender melhor. Aqui pessoal, eu já estou com a cabeceira encostada na parede. Essa peça ainda está solta. Essa parte daqui pra cá, é uma peça só, entendeu? Com um friso aqui no meio aqui ó. Eu deixei pra colocar ela por último. Ou seja, essas duas e mais uma que tá aqui no cantinho por último. Pra ficar mais fácil pra me encaixar elas aqui no local. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu encostei na parede as peças já montadas, tudo certinho. Essa daqui também estaria encostada na parede. E eu fiz um risco em forma de casinha aqui, entendeu? Fiz aqui a minha marcação na altura que eu queria. Eu peguei a medida do piso até a altura que eu queria aqui. E também desse lado, onde tá aquele outro armário, que não dá pra ver aqui. Marquei aqui a minha casinha. Tirei aqui da parede de novo. E em seguida fiz os cortes. E eu vou mostrar pra você na próxima página, como eu fiz esses cortes agora. Aqui pessoal, são duas imagens também. Igual aquela primeira parte que eu mostrei pra vocês. Desse lado aqui, eu estou apenas com uma marcação aqui na minha peça. Comecei a fazer o corte com a minha tico-tico aqui. Tá vendo só? E aqui ó, eu já estou com uma parte bem grande aqui do corte pronto. Então eu fiz esse corte com a serra tico-tico. Você pode ver que aqui ó, ele tá desmontando aqui. Mas daqui pra trás, não está. Porque lá atrás, essas reguinhas, elas estão parafusadas mais próximas aqui do corte. Pra evitar que ela desmontasse aqui. Então aqui não tem problema desmontar, porque eu não vou precisar dessa parte. No caso, eu não preciso dessa parte. Beleza? Aqui pessoal, eu já fiz o corte desse lado aqui. Desse lado aqui ó, o corte vai estar menor, porque faltou aquelas peças do início. Tá vendo aqui ó? Aqui eu fiz o corte, e esse corte aqui tá menor, porque tem aquelas peças que estão lá no cantinho ali ó. Que eu vou deixar pra colocar por último. Então, eu montei primeiro essa parte. Se você reparar bem aqui nessa imagem, você já vai perceber algo que é bem fácil de entender ó. Tá vendo aqui os frisos? Em cada lugar aqui, a gente tem um frisos aqui. E se você reparar aqui ó, a gente já percebe que tem vistas bem pequenininhas, fixas de trás pra frente, pra formar esse frisos aqui ó. Então, eu colocaria aqui ó, a peça maior, depois eu colocaria uma menor, minha com outra maior, uma menor, maior, menor, maior, menor, entendeu? E, ou seja, as mais largas na frente, como você está vendo aqui, as mais largas aqui na frente. E as mais estreitas lá atrás. E fixando de trás pra frente, pra gente não ver o parafuso aqui na frente. E assim, a gente vai formando aqui a nossa casinha. E depois eu fiz o corte com a tico-tico, com muito cuidado pra não ficar torto. É claro que o corte com a tico-tico não fica 100%, mas no final a gente faz o acabamento e fica tudo bem bonitinho, beleza? Aqui pessoal, é a parte traseira da casinha. Depois que eu já fiz o corte, veja que já dá pra entender bem melhor. Então, aqui eu tenho uma peça, aqui eu tenho outra, eu vim fixando de trás pra frente aqui ó. Você pode ver os parafusos, tudo certinho aí. Então, aqui já está bem fácil de entender, tá vendo que tem parafusos aqui ó. Vim parafusando de trás pra frente, entendeu? Então, aqui não tem segredo. E além do parafuso, eu também utilizei pessoal, cola instantânea aqui ó, pra estar ajudando a fixar melhor. E em cada um desses frisos aqui ó, tá vendo aqui os frisos? Em cada um desses frisos, eu utilizei um gabarito de 20mm pra que ficasse todos do mesmo tamanho aqui ó. Então, com a pecinha de 20mm, eu vim colocando de um por um aqui, coloquei a pecinha, fixei de trás pra frente, vim desse lado, entendeu? Antes de cortar, depois que eu cortei, já estava tudo prontinho. E em algum lugar que eu percebi que precisava de mais alguns parafusos, eu vim colocando os parafusos. Então, isso aqui é a parte de trás da nossa cabeceira, que já está pré-montada aqui. Aqui eu já havia marcado aqui a distância da parede até aqui, pra me fazer esse corte. E daqui pra baixo, até lá no rodapé. Então, eu peguei a distância, marquei também na minha peça aqui, e fiz esses furos aqui, pessoal, com a broca de 8mm. Mas, se tiver a de 12mm, é até melhor. Não fiz cor de 12mm porque ela estava meio cega. Esses buracos é pra me enfiar aqui a serra da Tico-Tico, pra estar fazendo o corte, entendeu? Então, primeiro eu faço os furos, depois eu faço o corte. Aqui também são duas imagens aqui. Veja que aqui eu já tenho o corte pronto. Tá vendo só? E eu vim, então, colocando aqui, ó, nesses pontos aqui. Ou seja, eu vim colocando a cola. Esse aqui, pessoal, é um silicone fixo a espelho. O mesmo que as pessoas usam aí pra estar colando o espelho, beleza? Então, você vai colocar bastante silicone aí. Pode gastar praticamente, pode gastar um tubo desse aqui inteiro. Que depois que ele seca, ele fica bem firme e não vai soltar. Mas, no decorrer desse tutorial aqui, vou estar falando pra vocês mais alguns macetes que eu usei pra estar fixando também. E desse lado aqui, pessoal, a casinha já tá fixa e as tomadas aqui, ó, o furo pronto pra tomada ser fixada aqui pela frente. Agora, está faltando colocar uma peça aqui em cima, que seria o telhado aqui, tá vendo? Então, já tá tudo no local, a nossa cabeceira frisada certinho. Desse lado aqui, você pode ver que ainda está faltando aqui um pedaço. Então, eu colei na parede, mas faltava esse pedaço aqui, ó, daqui pra lá. E o que que eu fiz? Eu preparei esse pedaço que estava faltando, coloquei aqui o gabarito, coloquei a cola nesse outro pedaço aqui que estava faltando. Tudo certinho. Em seguida, eu vim fixando aqui. Coloquei cola instantânea também pra ajudar ele a fixar melhor até secar o silicone e fixar o espelho. Aqui você pode perceber que essa aqui, pessoal, é exatamente a outra parte. Eu coloquei cola instantânea aqui nessa beiradinha aqui, ó. Então, bem aqui eu coloquei cola instantânea pra fixar na parte que já está na parede, pra não cair. E vim colocando mais silicone aqui, ó, tá vendo? Bastante silicone. Tipo umas pocinhas de silicone, porque assim gruda melhor na parede. Depois que seca, pessoal, não sai. Pode ficar tranquilo. Depois que eu colei aquela peça dupla, que seria essa aqui, essas duas aqui, eu vim com essa outra parte, preparei ela, passei a cola aqui nesse cantinho. Aqui você pode ver que tem uma pecinha passando. E coloquei cola aqui e colei essa peça aqui. Então, aqui, pessoal, a casinha já está praticamente pronta, ó. Está praticamente pronta. E essa peça aqui, ó, está maior. Tá vendo só? E o que eu fiz aqui pra estar preparando ela? Eu encostei ela aqui. Ela é uma peça engrossada, ou seja, duas vezes de 18 milímetros. Eu encostei ela aqui e ela fica com esse aspecto, tá vendo? Tipo aqui, ó. Ela fica com esse aspecto aqui, ó. Tá vendo só? Então, você vê um buraco bem aqui. Então, como eu fiz pra fazer esse corte aqui retinho, eu vim com uma peça aqui, encostei e marquei. Então, o buraco está atrás dessa pecinha aqui, ó. Então, quando eu marquei aqui, eu já tenho um ângulo pra encostar certinho aqui no meu armário aqui. Você tem que fazer essa parte aqui primeiro, pessoal. Essa parte aqui, você marca, corta certinho. Aí, depois que já está tudo prontinho, você encosta ela aqui e vem e marca essa aqui retinho pra cima aqui, ó. Pra estar cortando esse outro pedaço. Se você cortar esse pedaço aqui primeiro, é quando você encosta a peça aqui, ó. E corta esse outro pedaço aqui, já vai ficar pequeno aqui, ó. Então, esse lado aqui primeiro, você ajusta depois desse aqui, beleza? Pode ver que aqui, pessoal, eu já fiz o corte. Então, veio aqui a minha peça, cortei com a tico-tico aqui, ó. E já está pronto pra outra peça chegar e encostar aqui. Pra formar o telhado da casinha. Esses cortes aqui, eu fiz todos com a serra tico-tico, pessoal. Todos. Aqui, ó, você pode perceber que já está cortado também e já deu o ângulo aqui certinho pra encostar aqui no armário e ficar tudo certinho aqui. Em seguida, marquei o outro lado, fiz aqui o corte também, tá vendo aqui? O corte já está tudo prontinho. E aqui, pessoal, a nossa casinha já foi formada. Eu coloquei aqui o telhado. Aqui, ó, você pode ver que tem uma brechazinha aqui nesse cantinho. Vou até colocar uma marcação aqui, ó. Aqui, ó, você pode ver que tem essa brechazinha aqui, ó. Uma falha. Isso aqui vai acontecer sempre, porque esse tipo de serviço, pessoal, é um serviço um pouquinho complicado, que é melhor fazer com a meia esquadria. Mas isso aqui não tem problema. Até com a meia esquadria mesmo, você tem que depois fazer uma massinha com silicone à base de água e passar aqui, ó. Vai ficar tudo bem certinho. Aqui por baixo aqui, eu planejei aqui fazer, colocar uma outra pecinha de 6mm aqui, bem pequenininha. Fazer o ângulo nela aqui, pra dar um complemento aqui a esse nosso telhadinho aqui. E tampar alguma imperfeição que ficar ali por baixo devido ao corte da serra tico-tico. Então, depois que eu coloco essa pecinha bem aqui, por baixo, fixo ela com cola instantânea, vai dar um resultado bem legal aqui embaixo. E eu faço o acabamento aqui com o silicone à base de água e vai dar um acabamento bem legal aqui também, beleza? Aqui a nossa cabeceira já está quase pronta. Tá vendo aí? Espaço ali pra baixo onde vai os móveis que eu falei pra vocês. Olha só, passei as tomadas pra frente, em cima é o interruptor, embaixo uma tomada. E por cima tá mais ou menos assim. E eu vou mostrar pra vocês também o que eu fiz pra dar esse acabamento de cima aí. Vamos pra próxima parte agora, que é a parte do acabamento, pra dar aquele formato mais bonito de casinha, ok? Olha só como tá ficando a nossa casinha aqui. Uma cabeceira então em forma de casinha. Agora é só passar um siliconezinho nos cantinhos, em cima, tudo certinho. Aquele silicone à base de água. Aqui também é passar uma massinha, deixar bonitinho. Na parede aqui também. Agora aqui pessoal, embaixo. Tá vendo aqui? Aqui embaixo, pra dar um acabamento mais bonito, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a peça de 6 milímetros e vou colocar assim, ó. Essa aqui tá cortada, mas ela vai tá branquinha, da mesma cor do MDF. Então ela vai até lá embaixo. Eu vou fazer os cortes igual eu fiz nessa peça aqui. Fazer o ângulo aqui certinho também, né? Depois eu vou colocar a outra de cá. Ela vai descer até encostar lá embaixo. Vou fazer o ângulo aqui. Então, o acabamento vai ficar bem, bem bonitinho no final aí, ó. E vai tampar todas as imperfeições aqui, ó. Vai ficar bem assim. Tá entendendo? Olha só. Mas como eu não estou com essa peça de 6 ainda, ela não está aqui ainda no momento. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. E eu creio que você já entendeu como funciona aí esse processo. Já te agradeço aí por ter acompanhado o vídeo até aqui. Obrigado e até mais. Tchau.